Olá, e a partir de agora você gira comigo na coluna social mais completa da cidade e você vai conferir uma noite de homenagens e muita emoção A entrega dos prêmios de profissionais do ano na Associação dos Engenheiros, Artes Marciais, o consagrado lutador Demian Maia visita a cidade E tem mais, visita importante, o embaixador do Japão veio a Marília e saiu daqui com um convite muito especial A homenagem ao Dia da Consciência Negra E mais, as notas sociais, agenda, destaques e dicas da semana Quer saber mais? Gira comigo 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 Gira dónde Gira comigo Gira comigo Gira comigo Giraic cuta Aれる Gira survivors Aí eles já vão estar aptos a desenvolver mais trabalhos ainda. E hoje nós vemos a faculdade de engenharia muito procurada também, né Moisés? Que dica que você dá para essa moçada agora que está querendo ingressar nesse ramo? Olha, a grande dica é a seguinte, é prestar muita atenção nas aulas, principalmente nos dois últimos anos de engenharia, que são todas matérias totalmente voltadas para a área que a pessoa for escolher, se é engenharia civil, elétrica ou engenharia florestal, de produção. Então é isso, e procurar nos dois últimos anos também já ingressar no estágio, que é super importante, mesmo que ele não seja remunerado. O importante é você já estar fazendo parte do sistema de trabalho. Osmar Reis, ao lado da sua esposa Dora, é um dos homenageados na categoria engenheiro agrônomo. Osmar, como foi ser escolhido pelos profissionais da sua área para o destaque do ano? Foi uma honra muito grande, né? Fiquei muito feliz em ser reconhecido, ser lembrado pelos amigos, pelos colegas de profissão. Muito feliz mesmo. E a engenharia agrônoma, ela está em destaque, né? Hoje em dia as pessoas, os jovens estão voltando a procurar muito essa profissão. E o que você diz para essas pessoas que estão tentando agora entrar, prestando vestibular? Olha, eu digo o seguinte, quando eu entrei na faculdade, um pouquinho de tempo, em 1980, a gente sempre ouvia uma frase, a profissão de engenheiro agrônomo é a profissão do futuro. Você ouvia lá atrás, né? E eu acredito nisso até hoje. Eu acho que o mercado para o engenheiro agrônomo, ele é bastante grande, né? Dentro do agronegócio, ele atua em praticamente todos os segmentos. E o mercado grande, né? Hoje o agronegócio é evidência, né? Se pegar em termos de Brasil, você pensar que ele representa aí um quarto do PIB hoje do Brasil, né? E todo ano está tendo o recorde de produtividade. Então, eu acho que quem pensa em fazer agronomia, tem um bom campo pela frente. E é um setor que está faltando especialista nessa área, pessoas formadas? Eu não sei se faltando, né? Mas eu acho que o mercado para a inovação, ele está sempre aí, né? Hoje o agrônomo, ele não atua só naquela parte de assistência, né? Hoje nós temos aí a agricultura de precisão, que é uma área nova, né? Que demanda bastante profissionais, né? Então, eu acho que tem um grande mercado aí pela frente. E eu vejo hoje, assim, os adolescentes, nessa época, ficam todos alvoroçados, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, você ainda muito jovem, ter que decidir. Nossa, eu quero ser isso o resto da minha vida, essa é a minha carreira. Para você, você passou por essa indecisão também? Ou você falou assim, desde pequeno, você falou assim, não, eu penso nessa área. Às vezes você nem sabia que o nome seria, né? Engenheiro agrônomo. Mas você já tinha esse setor na sua cabeça? Olha, na minha época, eu já tinha, gostava da agricultura, né? Minha família, desde o meu avô, mexia com agricultura, né? Então, eu já tinha, acho que, um pouquinho de raiz, né? Mas, lógico, a incerteza sempre bate, né? Mas, não me arrependo, não, de ter feito, faria outra vez, se fosse o caso, né? Muito feliz por ter feito a agronomia. Parabéns pelo título, parabéns, Dora. Curtam a festa que tá linda, maravilhosa. Muito obrigada. Gustavo Menin, uma noite muito importante, com a filha, havia sendo homenageada, uma arquiteta super nova, né, de idade, mas com um espledor maravilhoso, e que tá até em projetos hoje, dentro da construtora Menin, entregando os prédios junto com você, não é isso mesmo, Gustavo? Boa noite, é, realmente, você falou, uma noite de muita alegria pra mim, como pai, né? E também como engenheiro. Em 1995, eu tive a oportunidade também de ser homenageado, não aqui, porque não existia essa sede, e como esses colegas hoje aqui, o Moisés, o Oscar, o Osmar, né? Osmar Reis, e a Bia, Ana Beatriz, minha filha, é uma alegria, essa festa que a Associação dos Engenheiros faz todo ano, e a homenagem é bem merecida pros três hoje. Pra Bia, como arquiteta, que tem feito uns bons trabalhos aqui em Marília, né, recém-chegada na cidade, mas tá aplicando o que aprendeu aí na faculdade, nos estágios bons que ela fez em São Paulo. No Osmar, pelo bom trabalho que ele tem feito também, na área dele, que ele atua. E pro Moisés também, que eu não tenho um relacionamento próximo dele, mas sei que ele tem desenvolvido bons trabalhos aqui em Marília. Então, uma alegria, essa noite aqui, essa homenagem bem merecida pros três. E agora, eu queria que você falasse um pouco da Menin Engenharia. A Menin, ela tá com as casas do Montana 2, lançou agora os apartamentos do Murano, e tem lançamento agora em São Paulo também, né? A Menin, ela tá abraçando agora o mundo, ela tá se destacando cada vez mais. Nós fizemos esse ano 31 anos de empresa, né? Então, a gente vem fazendo um crescimento muito bem sustentado no ramo da construção civil, e a gente fez esse ano vários lançamentos aqui em Marília, né? Entregamos várias obras, entre eles o São Francisco, vamos entregar agora no começo do ano o Madrid, estamos entregando também no comecinho do ano o Vila Flora 3, e lançamos recentemente, no mês passado, mil unidades em Badibacite, aqui perto de Rio Preto. Temos lançamento em Guaratinguetá, em São José dos Campos. Vamos lançar um prédio agora em São Paulo, em Moema, em parceria lá com um grupo de investidores de São Paulo. Lançamos ontem o Residencial Murano, e estamos acreditando muito no mercado imobiliário, essa retomada. A gente tá atuando no mercado de renda baixa e renda média, né? Então, a gente tá acreditando muito nesse mercado, que tem uma reação com essa economia que vem ser estabilizada tão logo. E na realidade, hoje, o mercado imobiliário, ele passou por uma... Ficou estabilizado por um tempo, estamos vendo agora realmente essa retomada, mas isso daí tá voltando ao que sempre foi, né? O imóvel, ele é uma coisa que a pessoa nunca vai perder, ela sempre ganha com o imóvel, seja tanto na parte de aplicação financeira, como também pela uma moradia, uma segurança pelo resto da vida, né, Gustavo? Nós tivemos em 2008, 2009, um boom imobiliário, né? E tudo que é boom atrapalha. Então, o que aconteceu naquela época foi uma supervalorização dos imóveis. Preços abusivos eram praticados, lançamentos excessivos que não cabiam no mercado da época. Isso ocasionou um, vamos dizer assim, um exagero, muito lançamento e tudo que é demais acaba tendo problema. E depois entrou a crise e agora a gente tá retomando devagarzinho, né? Porque ainda estamos em crise, o mercado tá muito difícil ainda, né? A gente tem feito esses lançamentos porque a gente é persistente, acredita no mercado, estamos bem estruturados financeiramente, a gente hoje tá bem alavancado financeiramente, a empresa hoje depende muito pouco de financiamento, mas atua com financiamento. Então, o mercado tá difícil, mas a gente acredita numa retomada muito próxima do mercado imobiliário. E o mercado imobiliário, como você falou, é um porto seguro, né? O imóvel é imóvel, ele pode ter uma época com a valorização um pouco melhor, depois entra no fundo do poço, mas ele sempre é imóvel e sempre vai valorizar muito mais num período curto do que o dinheiro aplicado no banco. Muito obrigada, Gustavo. Parabéns pela filha que é maravilhosa e parabéns por essa noite. Muito obrigado vocês aí, parabéns pra vocês também pelo trabalho. Muito obrigado. Edson Navarro, presidente da Associação dos Engenheiros, se afastou para assumir a presidência do CREA, onde fica até o dia 15 de dezembro. Edson, um ano de muita correria, teve muitas novidades, mas você continua o ano que vem também na Associação e a gente pode esperar muito mais ainda, né? Sim, com certeza. A Associação é... A gente tá aí como presidente hoje, né? Da Associação. Tem uma tradição a Associação e o importante da Associação é que ela congrega os profissionais da nossa região. E eu tive a oportunidade de hoje estar na presidência do CREA interinamente até o dia 15 de dezembro, em função do nosso presidente atual ter se licenciado para concorrer à reeleição. Então, ele deve ficar aí... voltar no dia 15, né? Quando termina as eleições. E eu volto para a Associação, porque, afinal de contas, eu sou o presidente da Associação aqui e continuo o presidente. Até o dia 31 de março, que tem a nova... tem eleições na nossa Associação para eleger a nova diretoria para o mandato de mais dois anos. Mas até lá, estamos trabalhando e temos que continuar trabalhando. porque o nosso objetivo é sempre tratar, melhorar a condição para os nossos profissionais, as condições para os nossos profissionais. Então, o que eu posso dizer em termos de desempenho e de atividade, a gente está aí bastante animado para fazer isso. Os profissionais hoje têm tem na Associação um polo e uma maneira de estar sempre se atualizando. Nós participamos, fazemos palestras, eventos para os profissionais. E hoje eu tenho oportunidade de estar estreitando essa relação com relação ao CREA. Na realidade, o CREA tem as associações como parceira. Então, antes de mais nada, se as associações não indicarem, por exemplo, os conselheiros para o CREA, o CREA não tem objetivo, ele não consegue viabilizar-se. Por quê? Porque a lei que criou o CREA diz que o CREA é composto por conselheiros. Indicados por quem? Por entidades de classe, que são as associações. Então, essa parceria, vamos dizer assim, ela é importantíssima. Então, vamos continuar trabalhando, porque até a gente tiver forças e conseguir atingir os nossos objetivos, que é que os profissionais estejam bem, que estejam amparados, que eles possam estar desempenhando a atividade de engenharia bem, com um trabalho bem feito que a parceria, a associação CREA, pode fazer. Silvia de Paula, diretora da revista Five, que é um sucesso na cidade, e hoje está aqui prestigiando a filha, Bia Menin, que é um sucesso na área. Me fala, Silvia, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a hora que você recebeu a notícia, que a sua filha era uma das homenageadas? Eu chorei. Eu chorei de emoção, porque assim, na realidade, vem um flash na sua cabeça. Eu lembro, no dia que ela apresentou a banca na Faculdade de Belas Artes em São Paulo, ela super nervosa, não dormia à noite, eu fui para ficar com ela nos dois últimos dias, e ela falava assim, mãe, você pode fazer revisão ortográfica do meu projeto? Eu fui fazendo revisão ortográfica junto com ela, e ela não dormia, e aí aquela, mãe, eu não vou, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, tirou dez na banca, né? Mas a Bia sempre foi assim, muito detalhista, muito perfeccionista. No dia, inclusive, que teve a festa, a colação de grau, eu abri a boca, chorei, estraguei maquiagem, entendeu? Então, vem tudo isso na cabeça, e lembro também, que desde pequenininha, Beatriz, ao invés de pedir, eu sempre quis incentivar a leitura, e ao invés dela querer, assim, ela pediu para eu assinar a Casa Cláudia. Então, eu era assinante da Casa Cláudia, porque ela queria a Casa Cláudia. Ela não queria contigo, as revistas mais desse público, desse segmento. E ela tinha coleção, até pouco tempo atrás, eu me mudei, tinha aquela coleção enorme, eu falei, Bia, o que nós vamos fazer com isso, porque é muita revista. Então, desde pequena, a Bia já mostrava, essa paixão, né, que hoje a gente vê que realmente, a escolha foi bem feita. é de jornalista, ela não quer saber, inteligente ela. Super inteligente, super inteligente. E assim, uma coisa muito engraçada, interessante, conversando com ela, ela disse que ela gostava muito, de jogos de montagem, e ela ia muito com o pai dela para a obra. Ela gostava, o pai dela falava, eu vou para a obra, e eu, Luiz Gustavo, ela falava, papai, eu também quero ir. Porque assim, automaticamente, o que que acontece? O pai chama um menino, só que ela se autoconvidava, para poder ir, e ia para a obra junto. E aí, é muito interessante, toda essa trajetória, então, porque hoje, a Bia Menin assina, grandes projetos, já na construtora, não é isso mesmo? É, hoje, ela tem um escritório, né, que não está vinculado à construtora, no entanto, ela faz trabalhos para a construtora, e para outras construtoras também, né, uma coisa que ela, assim, a Bia, quando veio para Marília, que a gente quis que ela viesse para Marília, tal, ela estava no escritório da Débora Guiar, em São Paulo, e ela estava como coordenadora de projetos, então, super nova, como coordenadora, desculpa, de arquitetos. E na época, que a gente estava tentando trazer ela para cá, não, vamos para Marília, justamente por causa do, da violência em São Paulo, a gente fica preocupado, tal, falava, mãe, como que eu posso? E ela estava fazendo o projeto da Juliana Paz, que a casa da Juliana Paz, ela que fez, no Rio, então, ela falava assim, mãe, olha onde eu estou, como é que eu posso, tal, aí, foi a hora que eu cheguei para ela, eu falei assim, Bia, você sempre teve medo de violência, né, é, o que você teve até agora, de experiência, ninguém vai te tirar, isso, você vai para qualquer lugar do mundo, ninguém vai te tirar, e aí, está a prova de que ninguém tira mesmo, ninguém tira, é sucesso, uma arquiteta nova, no ramo, de idade, mas com talento esplendoroso, que está todo mundo aí, elogiando na cidade e região, não é isso mesmo? É, bom, eu sou mãe, eu sou suspeita, né, mas, é o que eu acho, e você sabe que até pouco tempo atrás, eu falava isso para ela, eu falava assim, Bia, seus trabalhos são super diferenciados, eu tenho um olho clínico, eu sou crítica, sou muito crítica, às vezes, até, quando eu falava, eu falava alguma coisa para ela, quando ela era pequena, ela ficava meio assim, Bia, você quer saber a verdade, ou você quer que eu te iluda? Então, eu sou muito crítica, e o namorado dela, que é o Vinícius Amorim, é muito crítico também, e nós falávamos para ela, nossa, Bia, você está assim, num nível muito, muito legal, sabe, você trouxe coisas, dá capital para cá, você está conseguindo implantar isso, no atendimento, você passa segurança para o seu cliente, e tal, aí, quando ela recebeu a notícia, aí, nós dois falamos, nós não falamos, ela fala assim, mas vocês são suspeitos, né, então, eu replico a frase dela, nós somos suspeitos, aí, eu sou uma delas. Mas, parabéns, Silvia, pela filha maravilhosa, que você tem, essa noite, tenho certeza, que vai ficar marcado, no coraçãozinho dela, dela, eu acho que isso ela leva para o resto da vida, verdade, e parabéns você também, pelo seu programa, não podia ter caído em mãos melhores, viu, parabéns, eu gosto muito de você, você sabe disso, eu sei, e é tanto, você sabe que é Recife, filha de Gustavo, e vocês continuem girando comigo, porque vocês vão conferir cada detalhe dessa noite. E não saia daí, porque daqui a pouco, você confere um pouco mais, de muita gente importante, e personalidades, que passaram pela festa, não só da área de engenharia e arquitetura. Eu vou dar o que você, 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 E essa é para os fãs de artes marciais. O lutador Demian Maia, campeão de MMA e lutador do UFC, visitou o projeto CMA, que oferece atividades de educação, cultura e esportes para crianças e adolescentes de forma gratuita. Demian esbanjou simpatia e humildade no contato com as crianças e os voluntários na cidade. Também encontrou professores que oferecem treinamento para as crianças. Mostrou como o esporte mudou sua vida e deixou a dica. Não desperdicem essa chance. Muito obrigado, Marília, pelo convite. E Marília teve mais visita importante. O novo embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada, esteve na cidade com o cônsul-geral do Japão, Yasushi Noguchi. E saíram daqui com homenagens e um pedido muito especial, que tragam a Marília a família imperial japonesa, que deve vir ao Brasil em 2018, para a celebração dos 110 anos de imigração japonesa. O convite aproveitou a lembrança de que na década de 50, a cidade recebeu o príncipe Mikasa. E eu volto agora com mais entrevistas e informações da noite de profissionais do ano na Associação dos Engenheiros. Muita gente importante passou por lá. Gira comigo! Levy Gomes de Oliveira não é um engenheiro, mas é um profissional de destaque que fez muitas mudanças na cidade de Marília. E que com certeza vem mais mudança por aí, não é, Levy? Boa noite, com certeza. Primeiro, né, parabenizar as pessoas que organizaram esse evento, um evento importantíssimo. E deve ser muito difícil, né, para achar, para homenagear o profissional do ano. Nossa Marília é uma cidade que é privilegiada com excelentes profissionais em todas as áreas. Com relação ao nosso trabalho na Secretaria da Fazenda da Prefeitura, A gente está muito esperançoso que o ano que vem nós vamos estar trabalhando com o nosso orçamento, com grandes ideias, com grandes realizações. Então é um ano de grande expectativa. Então nós podemos ter, vai vir mais novidades por aí, com certeza, né? É, nós temos novidades, novidades boas. A cidade carece de novo ânimo, de uma nova era realmente. É o que nós vamos fazer, com certeza. Maurício Rezende, que foi o homenageado do ano interior, está engajado num processo social na cidade, o Projeto Semear. E vem muita novidade por aí, e precisamos de pessoa como ele. Conta um pouquinho para a gente, Maurício. Alessandra, boa noite. O Projeto Semear, ele nasceu, a ONG, né, Projeto Semear nasceu há alguns anos. E desde quase o nascimento dela, eu fui sempre um parceiro, porque eles sempre ajudaram diversas entidades que tratam de crianças. Até que eles começaram com essa atividade, lá no final do Cavalari, um grupo de crianças que foi aumentando, aos poucos, hoje são mais de 100 crianças. E nesse momento de crescimento da ONG, alguns parceiros, como o Núcleo Espírita Amor e Paz, doaram, e a ONG, junto com esse Centro Espírita, compraram um terreno. E eu, como parceiro da ONG, eu doei o projeto dessa nova sede da ONG, que é uma escolinha, onde acontecem várias atividades, que já acontecem hoje e vão acontecer nessa nova sede. Atividades durante toda a semana, atividades extracurriculares, que vão acontecer durante toda a semana e no final de semana. São dois terrenos, foi feito um novo projeto, onde terá auditório, refeitório, sala de atividades físicas e artes marciais. São três salas de aula, sala de música. Então, um espaço muito bacana. Foi realmente, para mim, uma satisfação muito grande poder fazer esse projeto, poder ajudar um trabalho tão puro, tão honesto. É uma coisa que falta tanto hoje em dia, as pessoas fazerem as coisas com o coração, como essa ONG faz e cuida das crianças. São crianças em situação carente, algumas não têm pai, muitas com o pai preso. Então, é um trabalho muito bacana que eles fazem. E o estágio que está hoje, a obra está iniciando. Já foram feitos os serviços de drenagem da obra. Estamos começando a terraplanagem e o muro de arrimo, para depois serem feitas as fundações. E uma novidade, não uma novidade, mas para a Marília, é um sistema construtivo ainda pouco conhecido. A obra vai ser toda feita com a tecnologia Steel Frame, que é uma estrutura de aço galvanizada, fechada por fora com placa cimentícia e, por dentro, drywall. Então, uma obra, ela tem 520 metros quadrados, 540 metros quadrados. Uma obra que, feita no sistema convencional, demoraria 18 meses, de 18 meses a 24 meses, ela, em seis meses, depois de feita a fundação, em seis meses ela vai estar pronta. Nossa, então, praticamente no ano que vem. A expectativa é que outubro, novembro do ano que vem, ela esteja pronta, praticamente. Porque o muro de arrimo, ele sim é feito no sistema convencional, é uma obra um pouquinho mais demorada, apesar da movimentação de terra já ter sido feita. Eu acredito que, em dois meses, o muro de arrimo esteja pronto, mais um mês para fazer a fundação, a gente coloca isso aí em março. Então, setembro, por aí, provavelmente a sede da escola, da ONG, do projeto CMA, estará concluída. E o projeto CMA precisa de muitos voluntários, né, Maurício? Da mesma forma que o Maurício doou a parte de engenharia, a parte da planta, e vai também doar os seus serviços, acompanhando toda a obra. Existem vários setores que você que está nos assistindo, também pode ajudar. Eu convido a todos vocês que compareçam lá no projeto CMA, aos domingos, né, Maurício, também, de manhã. Vocês podem comparecer e ver que você vai ter como ajudar. Seja com a sua presença, seja ajudando com as crianças, contando histórias. Existem mil maneiras, né, Maurício? Sim, você falou da obra, né, eu vou, eu doei o meu trabalho também para acompanhar a obra, juntamente com o engenheiro Ricardo Napoleone. E formas de ajudar existem várias. Como voluntário, aos domingos, entre no site Projeto CMA, lá tem as instruções. E também tem um site de compra coletiva, que chama-se Apoie e Semear, onde você pode comprar pratos em restaurantes com desconto, usufruir, obviamente, desses pratos, e ao mesmo tempo ajudar. Colaborar, né? Colaborar. Música Lara Zimmer, psicóloga, terapia, faz parte também da terapia cognitiva, né? Vários cursos, viaja para dar cursos, traz cursos para a Marília, participa de ONGs. Lara, pelo amor de Deus, me ensina onde você me arruma tempo para tudo isso? Olha, na verdade, tem que gostar do que faz. E acho que tem um pouco também dessa coisa de querer sempre mais, né, de querer entender, aprender, ensinar. E eu gosto de pessoas. Então, assim, onde tem pessoas, onde tem pessoas que têm vontade de aprender ou querem alguma coisa, eu estou sempre no meio, né? Isso foi desde a época de escoteiro, chefe escoteira, peregrina, caminho Santiago de Compostela, dentro da psicologia, psicóloga, consultório, é... Dá aula em São Paulo. É, dá aula em São Paulo no curso de especialização em terapia cognitiva, agora com turma de criança e adolescente. Começando um trabalho no BZ, com um grupo de pais, trabalhando em educação socioemocional, dos pequenininhos, ensinando os pais. E ainda participo da vida social na cidade, né? Que eu vejo você que está todo lá, envolvido em vários projetos. Sim, sim, eu faço parte de uma ONG, que é a SEMEAR, é um projeto também muito bonito, muito bacana. São crianças desde 2, 3 anos até os 18, então, assim, é muito bacana também. Convido o pessoal a querer conhecer, entrar, tem site, tem o pessoal do Apoio SEMEAR, que é como se fosse compra coletiva, então você compra, você pode se divertir à noite, ainda ajudando a ONG, na parceria. Olha, tem muita coisa que dá para fazer nesse mundo ainda, de coisas boas. Clédina Yamashita, responsável pelo departamento de eventos, arquiteta, e essa noite está maravilhosa, os detalhes, você pensou em tudo, Clédina, está assim, esplendoroso. É, esse ano nós caprichamos bastante, a gente queria deixar a festa com um glamour maior, e acho que a gente conseguiu, né? A banda é uma banda muito boa, pessoal que gosta de dançar, vai ter festa até de madrugada. Não, e logo na entrada, né Clédina, já o pianista, um ar totalmente diferenciado, né? Com certeza, para a gente dar um aconchego, para a pessoa ser bem recepcionada na nossa festa, se sentir privilegiada na nossa festa. E tem um diferencial, ela pensa em tudo realmente, vai ter uma grande ação social, aqui, não é isso? É, a gente pensa nas festas também, a nossa diretoria, a gente sempre tem eventos, todos os meses, e para encerrar o ano, nós vamos ter o nosso bingo social. Será no sábado que vem, dia 2 de dezembro, às 15 horas, aqui na associação, o convite é R$ 15,00, e nós vamos arrecadar Fraldas Geriátricas GG. nós vamos ajudar alguns asilos aqui de Marília. Quem tiver interessado, é só pegar o convite aqui na diretoria, com o pessoal da secretaria. E para a pessoa estar participando dessa ação social, ela não precisa fazer parte da associação, né? Está aberta a toda a população. Está aberta a toda a população, é uma filantropia que a associação faz, mas que toda a sociedade de Marília está convidada. Então, passem aqui durante a semana, retirem o seu convite e participe de mais uma ação social aqui na associação. Música 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 E a Câmara de Marília fez mais uma sessão solene de homenagens para celebrar o Dia da Consciência Negra. Entregou diplomas em homenagens a diferentes profissionais de Marília, cuja atuação promove igualdade racial e combate a preconceitos na cidade. A lista incluiu servidores públicos, artistas, pesquisadores, homens e mulheres com trabalho reconhecido na cidade. E agora você confere comigo a agenda de eventos e dicas da semana. E no dia 2 de dezembro, uma Feira da Sobremesa no Supermercado Taust Sul, na Avenida Tiradentes. Reforça a campanha Todos pelo Édio e arrecada recursos para auxiliar no tratamento do jovem mariliense, que mobiliza muitos amigos em luta contra a leucemia. A feira começa às 9 horas e você pode colaborar, comprando ou doando uma sobremesa para venda. E também, no dia 2, tem chá beneficente na Associação dos Engenheiros. Os convites custam R$ 15,00 e a entidade pede que os participantes doem pacotes de fraldas geriátricas no tamanho GG. A partir das 15 horas, na sede da entidade, na rua Mecenas Pinto Bueno, no Marisabel. E o Espaço 96 promove nesta sexta e sábado uma feira de Natal, com produtos de decoração e presentes, com preços muito especiais. O espaço fica na rua Alfeu César Pedrosa. E no domingo, dia 3, acontece em Marília o Festival Vegano, com venda de alimentos, roupas, artesanato, esoterismo, além de muitos encontros. A entrada é gratuita e o evento acontece na Mansão 2, na Avenida da Saudade, a partir das 11 horas. E agora vamos dar um giro pelas notas sociais e destaques da semana. O ortopedista Vitor Barião Pádua acaba de concluir um estádio de seis semanas em Boston, no Cartilage Rapper Center, serviço da Universidade de Harvard, um dos principais centros de referência no tratamento da cartilagem no mundo. O programa foi coordenado pelos doutores Tom Minas e Andrias Gomou e mostrou o que há de mais atual na área. E o pediatra Francisco Agostinho, que acaba de inaugurar novo espaço de seu projeto Amor de Criança na Unimar, recebeu da chácara O Circo o troféu Marina Bete César, de reconhecimento a projetos sociais de destaque na cidade. O troféu leva o nome da educadora e ativista social, que por muitos anos se dedicou a projetos de atendimento em Marília e levou os integrantes da chácara para um trabalho que virou referência em ações comunitárias. Foi ela que provocou, ainda na década de 70, a primeira feira da solidariedade em Marília. E essa vai para dois policiais que são amigos da coluna e muito conhecidos na cidade. O cabo Carlos Viana está em fase final de curso em São Paulo. Vai encarar mais alguns meses de estágio e não vê a hora de voltar para Marília, como sargento Viana, para atuação no corpo de bombeiros. E o outro policial muito conhecido na cidade, Marcos Farto, que é reconhecido por suas palestras e estudo sobre legislação e segurança de trânsito. Ganhou as redes sociais com os últimos dias de operações, antes de merecida aposentadoria. A Associação Marilhense de Esportes Inclusivos encerrou sua participação nos Jogos Abertos do Interior com as malas cheias de medalhas. Foram 13, incluindo 5 de ouro. A entidade conquistou o terceiro lugar na classificação geral feminina, o melhor resultado da associação. A equipe de Marília foi coordenada pelos técnicos Celso Parolise Filho e Lucas Henrique Parolise. E o nosso programa chegou ao fim. Mas tem muito mais nas redes sociais. Continue enviando as suas sugestões e dicas da semana pelas minhas redes sociais ou pelo WhatsApp que está na tela. Tenham todos uma ótima semana. Nos vemos na próxima. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON